E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, seguinte, retornando aqui com a série do Last Day, mano. E vamos aqui, ó, eu já tô no level, mano, pra vocês terem uma ideia, eu tô no level... caramba, onde eu mostro o level aqui, ó? Tô no level 24, mano, eu acho que o último vídeo que eu fiz era 14 ou 15, pra vocês terem uma noção de quão viciado eu estou nesse game. Se você tá apoiando a série, não se esqueça de estourar o dedo no like. Lembrando que o jogo é gratuito e ficará o link na descrição. O primeiro link da descrição vai direto para a Google Play, aí você vai baixar no 0800. Bom, primeiro de tudo, vamos recolher alguns recursos aqui, tá, galera? Alguns recursos aqui, ó, deixa eu matar esse zumbi. Esse facão é muito bom, mano, porque você arregaça o zumbi. Deixa eu já vir aqui. Eu quero ir nessas caixas, entendeu? Que eu tô montando uma motoca. Eu quero ver o que tem de bom aqui. Ó a cabeça rolando ali. Que delícia de game. Então vamos pegar esses recursos aqui. Pegar madeira. Deixa ele vir. Já vamos arregaçar esse zumbi. Pra pegar um pouco de... De XP. Já peguei aqui esses recursos. Mano, eu tava muito noob nesse jogo. Agora eu já tô um pouquinho mais experiente, tá? Aí tem vários tipos de zumbi. Tem uns que são mais rápidos, outros mais lentos. Vamos comer um negocinho aqui. Pra restaurar a vida. Pegar um pouco de pedra pra fazer um machado, tá? Preciso de três pedrinhas pra fazer um machado. Vamos abrir isso daqui. Ver o que tem. É... Tenho água, tá? Tenho alguns acessórios. Pegar mais aqui. Beleza. É... Vamos ver se dá pra fazer um machado. Preciso de mais. Eita! Pega! É, esse daqui eu quero matar. Esse eu quero matar. Ah, restaura! Aê! Vacilão! Ufa! Level up! Cacilda, molecotes! Restaurou minha vida, ainda bem. Pegar aqui mais um pouco. Claro, né? Tá, surpresa cometa ali. Agora eu vou fazer o seguinte. Descartar isso daqui. Que eu vou fazer um machadinho pra craftar aí tronco. Pegar os recursos, né, galera? Então, vocês veem que eu já tô bem mais experiente, né? Porque eu tô jogando pacas. Tô jogando pra caramba mesmo, galera. Esse jogo aqui. Que tá, mano... Tá sensationation. Deixa esse zumbi vim. Então, subi mais um level aí. Acabei de subir mais um level aí com vocês. Muito louco, tá, galera? Esse jogo eu tô curtindo demais. E, mano, é o seguinte. Muita gente acha que o multiplayer dele é tipo em tempo real. Galera, não é em tempo real, tá? É tanto que quando um personagem te ataca, parece lá que ele tá no alto. Ou seja, ele tá tipo... É tipo o fantasma dele, entendeu? Não é ele no tempo real jogando. É apenas o fantasma dele. Então, muita gente acha que o multiplayer dele é em tempo real. Não é em tempo real, tá? Eu já percebi isso daí. Agora eu não sei se eu pego... Eu vou pegar pedra. Porque aí se eu quiser fazer mais um machado, eu faço, né? Na verdade, aqui, o que eu vou fazer agora? Tem mais espaço aqui? Eu vou comer isso daqui, ó. Comi, restaurei um pouco aqui. E vou fazer agora... Vou craftar esse. Aí agora eu posso minerar pedra aqui, ó. Porque também é bem importante. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá meu... Meu acampamentozinho, tá, galera? Ih, tô clicando aqui no errado. Mostrar pra vocês como que tá meu acampamentozinho. Que tá ficando GG, maravilha. E agora eu tô pegando recursos pra fortificar ele, tá? Edificar bastante ali. Vamos aqui. Lá pra baixo deve ter mais alguma caixa. Então... Eu... Lá pra baixo deve ter mais alguma caixa. Então eu vou avançando aqui com cautela. Já pegar um zumbi aqui pelas costas. Peguei. Uma peixeirada só. O bicho já foi, ó. Essa peixeira é da boa, mano. Essa peixeira é zica. Ah! Eu ia pegar ele ali. Ó a cabeça rolando. Ó o gráfico desse jogo, mano. Tá muito show de bola, galera. Não tem como não viciar nesse jogo, tá? Eu tô viciado nele. Eu jogo ele todo santo dia. Principalmente de noite. Pra dar aquela emoçãozita. Ih, o inventário aqui já tá cheio. Beleza. Bastante tronco. Vamos ver se... É... Agora eu tenho que pegar um pouco mais de pedra. Vou aqui... Ah! Eu ia na cautela. Mas se não tem cautela, vai na brutalidade. Vamos tentar achar aqui. Ver se tem outra caixa. Vamos pegar esse... Esse cervo aqui. Pra arrangar, né, galera? Comer um pouquinho aqui. Aqui eu já mastigo mesmo. Vamos descendo na cautela. Tem mais zumbi aqui. Eu gosto de fazer a limpa no mapa. Eu, burrão, né? Fui de frente pro zumbi. Do que adianta ir agachado. E ficar se expondo desse jeito. Bom, aqui como é uma floresta, tem mais árvores do que... Do que tudo. Vamos ver. Não tem espaço. Eu preciso de pedra. Ó, tem mais um zumbi aqui, ó. Vamos pegar ele. Aí, achei umas pedras aqui. Recolher essas pedras pra não voltar de mãos vazias, né, galera? Não voltar de mãos vazias aqui. Então, beleza. Aqui tem o quê? Pegar também. Ô, filhão. Tu tá de chapéu atolá. Vai tomar peixeirada. Falei que você ia tomar peixeirada, né? Travou um pouquinho. Faz parte. Agora vou pegar todos os recursos dele. Pegar a arma dele. Deixa eu ver o que mais tem de bom aqui. Espero que não apareça ninguém nesse intermédio. Tem que sempre ficar de olho. Tem mais o quê aqui? Tem o quê de bom? Encheu, encheu, encheu. Só tinha coisa zoada, hein, mano? Você se deu mal, hein, amigão? Mas você viu? Não é ele me atacando, tá ligado? Não é o multiplayer em tempo real ali. É tipo o fantasma dele. É tanto que se ele estiver fraco, ele vem pra cima do mesmo jeito. E aí ele toma na quina, tá? Então vamos lá. Agora vamos pro meu acampamento que eu quero mostrar pra vocês como tá o acampamento, tá, galera? E eu tô juntando recursos pra conseguir explorar mais, né? Porque tem áreas aqui, ó, que você precisa ter veículo, tá? Eu tô montando uma motoca ali. Vamos dar um run aqui pra acelerar, né? Senão o vídeo vai ficar gigante só nesse tempo aqui. Então, beleza. Vamos entrar aqui no acampamento e mostrar pra vocês a evolução. Então, recomendo vocês olharem o vídeo anterior só pra acompanhar a evolução aí que teve, tá? Que foi gigante aí. Eu não tinha quase nada e agora eu tenho coisa pra caralho. Então, aqui, esse primeiro baú aqui eu guardo os recursos já prontos. No caso aqui não tem nenhum. É... Aqui eu vou recolher a madeira, mas pera lá. Calma aí. Tem água aqui, deixa eu tomar um pouco d'água e colocar no recipiente aqui. Coloquei no recipiente. É... Vou recolher esse daqui que tá cheio e vou guardar. Eu tenho um monte de baú e eu tô separando os baús. Então, tem um baú pra uma coisa, outro pra outra e assim vai. Aqui é só comida. Então, aqui eu coloco comida, água e medicamento, né? É... Aqui eu coloco as tralhas aleatórias, que nem ali, ó. Tem aqui, tal. Ali não cabe mais. Tem um outro... Aqui é só arma, tá, galera? Aqui só são as armas que eu coloco. Aqui, é... Eu coloco alguns outros recursos adicionais. E esse negócio aqui vai pra moto que eu tô montando aqui, ó. Preciso de mais... Onze desse. Tem coisas ainda que eu nem consegui pra montar essa motoca aqui. É... Aqui... Aqui eu já mando pra cá, ó. Aqui eu já mando pra cá. E eu tenho uma caixa aqui só de pedra. Sim, eu tenho uma caixa só de pedra. E outra só de madeira. Porque são dois recursos fundamentais aí. E eu tenho um aqui que eu coloco... Por enquanto, eu coloco coisas... É... Aleatórias, né? Mas eu pretendo fazer um só dessa graminha. E assim por diante. Tem outro de comida aqui. Eu não guardei aqui, ó. Então, meu core state tá bom. Então, eu não preciso, né? Andar com esses recursos. Aqui, ó. Vou pegar... Eu preciso colocar mais um pouco de combustível aqui. Então, eu vou pegar mais uma madeirita aqui. Jogar aqui pra ele continuar. Aí, GG. Aqui eu não vou usar. E aqui eu não vou usar. Aqui tem cenoura. Então, beleza. Pegar as cenouritas. Aqui tem mais água. Vou guardar. Esse daqui é a gestão do seu acampamento. Tá, galera? Isso é muito... Muito importante mesmo. Você fazer isso. Aqui embaixo, eu deixo só a matéria-prima já pronta. Então, ó. Tudo que já tá pronto, eu deixo aqui embaixo. E a matéria-prima crua, eu deixo lá em cima. Então, esse daqui já são itens já processados, né? Esse carro aqui atrás, eu não tô... Aqui fora, eu não tô usando, tá? Porque é bem exposto. E... Então, assim, ó. É o que eu tô fazendo. Explicar pra vocês. Eu quero juntar recursos pra fortificar as paredes. Mas, por enquanto, eu preciso também colocar esses... Essa trepe aqui. Pra me proteger dos zumbis, né? Porque toda vez que vem a horda de zumbis, eles devastam o nosso acampamento. Então, eu quero colocar isso daqui, ó. Preciso de madeira, corda e aquele metal ali. Então, madeira tem pra caralho. Corda, nem tanto. E o metal ali, como vocês viram. O metal aqui, eu não tenho tanto também. Então, eu tô precisando juntar esses recursos e é isso que eu tô fazendo. Agora, é... Antes de eu encerrar esse vídeo, eu vou pegar mais um pouco de comida. Tem um machado aqui. Vou pegar o outro machado. Vou pegar uma arma e vou recolher recursos novamente. Ó, vou pegar aqui. Esse daqui eu vou equipar. Entendeu? Então, eu tô levando um pouco de comida. Os dois machados e o resto eu desenrolo lá, tá? Minha roupa ainda tá reforçada. Isso me garante vídeo. Eu tô com a saúde um pouco baixa. Então, eu já vou aproveitar e recarregar aqui, ó. Recarregar. Então, 100%. Tô sem sede e sem fome. Então, é GG. E eu vou lá novamente. Tem um zumbi aqui. Já vou matar ele. Pra deixar meu acampamento limpo, né? Não gosto de ver zumbi no meu acampamento. E vamos lá. Agora, eu vou pegar um pouco de... De folha. Eu vou tentar pegar corda, né? E aquela outra pedra lá. Aquele outro minério lá que vocês viram. Então, eu vou deixar aqui. Eu vou vir para cá agora, ó. Só que eu vou vir andando, tá? Pra não gastar minhas energias que eu posso usar numa ocasião de evento. Então, é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem, continuação. Não se esqueça de explodir o botão do like. Se vocês querem, indica e informe aí. Se você não é inscrito, inscreva-se no mais. Mas é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui. Pepepeu.